e aí pessoal mais um vídeo aqui no canal referente ao iphone 6s que chegou aqui pra gente é dessa vez vou estar fazendo um box do iphone 6s silicon case uma capinha de silicone oficial da apple aqui você vai ler aqui fabricado é desenvolvido na califórnia lá 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 o iphone 6s silicon case cor midnight blue eu não achei vocês aí que tem mais experiência em iphone eu não achei essa capa na cor cinza cinza carvão que eles chamam que é a cor mais escura eu acredito que o cinza carvão só esteja disponível para o 6s 2 então eu vou estar abrindo aqui a capinha com uma tesourinha e vamos ver vamos ver eu tenho um selo aqui diz que abre aqui vamos ver aqui ó aqui bem no cantinho é aqui que se abre então capinha de qualidade tem até instruções aqui de como colocar né como se fosse muito difícil e aqui a gente tem a capinha de silicone ela é flexível ela tem material é uma textura aveludada emborrachada uma textura que eu não gosto muito mas ela é bem desenvolvido aí pra o iphone 6 né bem sub medida pra ele então há de se testar aqui ó a gente tem que na parte de dentro veja que é aveludada eu passo o dedo aqui muda até textura iphone 6 iphone 6 iphone né produto oficial da apple aqui tem o logotipo da apple pretinho a princípio é uma capinha bem simples mas essa capinha que está sendo vendido no brasil aí por 249 reais preço do produto oficial também existe a versão em couro dela versão em couro tá 349 reais um verdadeiro absurdo né então vamos lá vou tá colocando aqui esse aqui o iphone 6s de 4.7 polegadas então vamos seguir as instruções aqui aqui ó encaixa a parte de cima e trava na parte de baixo então encaixei a parte de cima travei a parte de baixo deu até aqui eu ia desligar mas não vai desligar não então daqui ó capinha no iphone veja que passou longe da película essa película que ela é daquelas que não cobre a tela toda a parte de baixo dela toda vazada tá vendo ela é bem mais fininha combina até com o aparelho de cinza espacial né que tem a frente aqui toda preta combina bem elegante eu achei que essa câmera ficaria bem no cantinho aqui né por ser uma capinha oficial eu achei até que o layout seria mais perfeito do que isso mas dá para o gasto aí dá para os fãs irem ao delírio aí com essa capinha nova né ela tem aqui ó não sei se dá para enxergar cerca de um milímetro meio milímetro ainda estou com a película então se você colocar ela o smartphone assim na mesa você não vai arranhar a tela né a mesma coisa com a câmera veja que ela tem aqui uma saliência nessa saliência nessa saliência da câmera a capinha sobrepõe essa saliência então você não vai ter problema em descansar o aparelho assim também então pessoal em breve mais um vídeo obrigado e até a próxima